Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um Top 5, dessa vez sobre shampoos. Vim contar pra vocês todos os meus shampoos favoritos do momento. Bom, gente, como vocês já sabem, e se você não sabe, vou deixar o link aqui embaixo no box de informações que eu explico bem direitinho como é que funciona a minha rotina de lavagem, de cuidados com cabelo. Eu uso tanto shampoos com sulfato quanto shampoos sem sulfato. Eu uso numa frequência diferente, geralmente duas lavagens sem sulfato, uma lavagem com sulfato, posso espaçar mais essa lavagem com sulfato, mas de toda forma, independentemente se a composição tem sulfato ou não, eu sempre procuro, sempre dou preferência, as shampoos que sejam mais suaves, que ressequem menos o cabelo, mas que limpem muito bem tanto meu couro cabeludo quanto o meu fio. São duas coisas que eu não abro mão, limpeza, ao mesmo tempo que não ressequem, que não deixam meu cabelo com toque de áspero. Então, nesse Top 5, eu tenho três shampoos sem sulfato e dois shampoos com sulfato, mas que eu também super recomendo pra vocês, porque apesar de terem sulfato, eles não ressecam o meu cabelo cacheado. Eu vou intercalando, então, vamos começar, eles não estão necessariamente em ordem de preferência, os cinco que estão aqui eu amo, eu recomendo, então, vou simplesmente pegando aqui atrás e mostrando pra vocês. Bom, o primeiro deles é o shampoo da linha Curls Intensify, de Love, Beauty & Planet, eu já falei bastante sobre esse produto pra vocês, tem resenha da linha completa aqui no canal, e é um shampoo sem sulfato que se deu muito bem com o meu cabelo. Ele tem essa coloração transparente, o que geralmente indica pra gente que é um shampoo que tem como característica limpeza mais do que tratamento, e apesar de eu sentir que ele faz um excelente trabalho em termos de limpeza, ele deixa meu cabelo 0% ressecado ou com toque áspero. Eu também gosto bastante do aroma dele, eu já vi muita gente falando mal, que tem cheiro de enterro e tal, porque ele tem cheirinho de rosa, mas eu confesso que não me incomoda e eu sou bem chata com cheiro, então, isso não seria um problema pra eu voltar a comprar. Gosto demais desse produto, se você quiser saber mais sobre ele, tem resenha completa, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. O segundo shampoo desse Top 5 tem sulfato na composição, e esse é um shampoo basicamente de tratamento. É o shampoo da linha Emergency, de Nexus, eu nunca tinha testado nada dessa marca, e essa linha me surpreendeu muito positivamente. É um shampoo que tem sulfato, mas que é livre de silicone, ele tem colágeno, ele tem elastina, e eu sinto que meu cabelo se dá muito bem com esse shampoo. Apesar dele ter sulfato, eu sinto que é um produto de tratamento, que em conjunto, principalmente com o condicionador, ele deixa meu cabelo mais bonito e mais saudável. Então, se você gosta de usar sulfato de vez em quando, como é o meu caso, mas ainda assim, procura um shampoo que seja mais hidratante, esse daqui tá super recomendado. Bom, terceiro shampoo desse Top 5, eu não tenho mais ele aqui, porque já acabou há um tempo, e depois que eu gravo o vídeo de terminados, eu me desfaço das embalagens, né, eu mando, separo lá com lixo reciclável, que é o shampoo da linha Cachos, da Yamasteron. Também tem resenha completa dessa linha aqui no canal, então eu vou deixar tanto a fotinho dele aparecendo por aqui, quanto o link pra resenha aqui no box de informações. É um shampoo sem sulfato maravilhoso, ele quase que hidrata seu cabelo, ele não resseca absolutamente, é uma limpeza ultra suave, mas ainda assim, satisfatória. Então, é um tipo de... Tem todas as características que eu procuro no shampoo sem sulfato, que faça uma limpeza, mas que não resseque absolutamente o meu cabelo. E esse da Yamasterol, eu costumo falar que ele quase hidrata, de tão hidratante, de tão delicado, que é a limpeza desse produto. Meu penúltimo favorito, eu já falei sobre ele também algumas vezes, que é a linha Baixo Poo de Seda. Essa linha, gente, esse shampoo, ele tem água de coco e água de cacto, e é um shampoo que, assim, todas as pessoas que já testaram esse shampoo, vieram comentar comigo sobre como ele é fantástico. Primeiro que eu amo o cheiro desse produto. Ele tem cheiro de leite de coco, ele tem cheiro de bala de coco, pra ser muito específica, que é uma coisa que eu amo. E eu gosto demais desse shampoo, ele não tem silicones, nem parabenos, mas ele tem sulfato, em uma concentração menor. Ele tem menos sulfato, do que os demais shampoos de seda, por exemplo. Eu gosto demais do desempenho desse produto no meu cabelo. Se você também tá procurando um shampoo com sulfato, pra intercalar as lavagens, eu super te recomendo esse, assim, de olhos fechados. Eu acho muito que você vai gostar, porque ele tem uma limpeza fantástica, sem deixar o cabelo ressecado, e o aroma dele é sensacional. E o que fica no cabelo, sabe? O cabelo fica bem perfumado. Eu recomendo toda a linha shampoo e condicionador, pra vocês testarem. Sem contar que ele é mais acessível, né? Seda tem um preço bom, é fácil de achar em todo o Brasil, então acaba se tornando mais tranquilo de encontrar e experimentar. E, para fecharmos esse nosso top 5, com chave de ouro, vou falar sobre um produto que saiu resenha, relativamente recente aqui no canal, também não tenho mais embalagem nele, porque acabou, que é o shampoo da linha Cachos, da Amand. Assiste a resenha completa, porque eu falei do shampoo e da máscara de tratamento, e eu gostei muito dos dois produtos. O shampoo é super suave no meu cabelo, ele teve um desempenho muito bacana, então é outro shampoo que roubou meu coração, e que se tornou um grande favorito, recente, né? Desse momento. E é por isso que ele está nesse top 5, fechando com chave de ouro. A gente já tem recente vídeo de top 5, de creme de pentear, agora é esse de shampoo. Os próximos eu vou falar de máscara de tratamento, condicionadores, também produtos pra co-wash, então comenta aqui embaixo qual você quer ver primeiro. Não esquece também de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal. Um beijo, e eu te vejo na próxima.